Olá pessoal, estamos de volta a mais uma aula de ciências. Eu sou Milena e hoje a gente vai falar de uma classe bem legal, porque é a classe que está inserido nós, os seres humanos. Vamos lá? Hoje a gente vai falar dos mamíferos, suas características gerais, o revestimento corporal, o sistema digestório, respiratório, circulatório, urinário, nervoso, a sua reprodução e as subclasses dos mamíferos. Características gerais, os mamíferos apresentam glândulas mamárias, que é na verdade uma das características mais marcantes dos mamíferos, que são essas glândulas que produzem o leite que serve de alimento para os seus filhotes. Apresentam também pelos, e esses pelos são formados nos folículos capilares. E eles apresentam também dentes diferenciados, ou seja, dentes com funções diferentes, por exemplo, pré-molares, incisivos, molares. Não são dentes uniformes, mas são dentes diferenciados na sua estrutura, porque apresentam funções diferentes. Apresentam também o diafragma, que é um músculo que separa o abdômen do tórax. E tem, e ela, os mamíferos, elas são distribuídas por vários ambientes aí no mundo inteiro, de várias características. E eles também variam muito de tamanho. Tem desde o morcego, que é um morcego de 1,5 cm de comprimento, até o maior mamífero do mundo, que é a baleia azul. Quanto ao seu revestimento corporal, eles apresentam pelos, que é formado de queratina compactada, e é formada lá nos folículos pilosos, que eu falei anteriormente. E tem a função de proteção do corpo desse animal contra impactos mecânicos, e também como isolante térmico, ou seja, ajuda na regulação dessa temperatura. Então evita a perda de calor desse animal, protegendo contra o frio excessivo e também protege contra o calor excessivo. Eles apresentam também um panículo adiposo, que é abaixo do tecido cutâneo, abaixo do cutâneo, é uma tela que tem, que são células que tem ali nessa camada, que secretam, que produzem gordura. E isso ajuda com uma reserva de alimento para esse animal, em momentos mais escassos de alimento, e também com um isolante térmico, ou seja, perda de calor, proteção contra o frio. Quanto ao sistema digestório, a sequência geralmente é boca, faringe, depois o esôfago, depois o estômago, depois o intestino delgado, intestino grosso e em fio ânus. Ou seja, no sistema digestivo completo, como a gente sempre tem aprendido, que o sistema digestivo completo começa em boca, termina em ânus, certo? Como vocês estão vendo ali na figura. Boca, aí depois vem a faringe, depois o esôfago, aí o estômago, o intestino delgado, grosso, e enfim, o ânus que está ali descrito como reto, tá? O sistema respiratório e circulatório, os pulmões, eles têm músculos intercostais, esse diafragma, que faz separação do abdômen com o tórax. E no sistema circulatório, eles apresentam essa estrutura chamada de avelos pulmonares, que são estruturas bem irrigadas e que permitem, assim, a troca gasosa. O sistema urinário, apresenta um par de rins, que é onde o sangue é filtrado, a ureia, na verdade, é filtrada nos rins. Apresenta também um par de uretres, uma bexiga urinária e a uretra, que é onde é eliminada a urina. O sistema nervoso é o mais desenvolvido de todos os animais. Eles têm os cérebros com muitas dobras, ou seja, é um cérebro muito complexo. E o estéfalo, na região anterior, é muito volumoso. Por isso que eles têm esse cérebro muito desenvolvido, essa inteligência mais complexa do que os demais animais. Quanto à reprodução, são dióicos, ou seja, macho e fêmeas em indivíduos diferentes. Dimorfismo sexual também é evidente, igual das aves. Por exemplo, o homem, o ser humano, o homem apresenta barbas, a mulher já são mais lisas. O leão, o macho, possui juba, a fêmea já não possui. E isso é dimorfismo sexual bem evidente nos mamíferos. E tem rituais de corte, que é para atrair a fêmea. Ou, de se ver, a fêmea também atrai o macho. Essa subclasse de mamíferos está muito relacionada à reprodução desses animais, porque tem a ver com o desenvolvimento embrionário. Então, foi feita essa separação, essas subclasses de mamíferos, de acordo com as características desse desenvolvimento embrionário dos mamíferos. Por exemplo, na proteteria, que é o chamado de monotrimados, eles são ovíparos, ou seja, possuem ovos, né? E que é o caso do ornitorricos e equidinas, né? Então, são mamíferos que põem ovos. É uma coisa muito específica e muito diferente nos mamíferos. Geralmente, ovos é característica de outras classes, como répteis, como peixes, como aves, que a gente já viu também. Mas o mamífero não é uma coisa muito marcante, não é muito característico do mamífero. Então, eles foram divididos nessa subclasse, como exemplo, os ornitorricos. A metateria, que são os marsupiais, são aqueles que apresentam uma bolsa de pele no seu ventre, e ali os seus filhotes, eles completam o seu desenvolvimento ali, nessa pele que fica ali no abdômen da mãe, no ventre da mãe. É o exemplo cangurus, gambás. Eu teria que são os placentários, são aqueles que possuem placentas, né? Então, os seus embriões, eles são ligados à parede do útero pela placenta, né? E o exemplo é elefante, coelho, camudongos, girafos, ser humano, coelhos e etc. Conclusão, hoje a gente falou sobre os mamíferos, que tem como característica... E a gente ouviu falar das suas características gerais, seu revestimento corporal, que são os pelos, né? O sistema digestório, como é que funciona, o sistema respiratório e circulatório, as suas estruturas, as suas funções. Sistema urinário, quais são as discretas, né? Que acontece no sistema urinário mamífero e as estruturas que estão ligadas a ela. Falamos do sistema nervoso, que é muito desenvolvido, inclusive é o mais desenvolvido de todos os animais. A reprodução e também das subclasses dos mamíferos que está ligado com o desenvolvimento dos seus embriões. Gente, por hoje é só. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.